Por onde começar a estudar desenho? Essa é uma pergunta que eu estava me fazendo há meses atrás. Isso porque eu tinha acabado de comprar a minha primeira mesa digitalizadora e, bem, agora eu poderia desenhar tanto no digital como no tradicional. E eu tenho certeza que não sou só eu que fica pensando por onde é melhor começar a estudar o desenho? No tradicional, onde a gente tem apenas um lápis e papel, e se quiser mais do que isso, vai ter que investir uma fortuna pra conseguir materiais melhores, ou no digital, onde a gente só tem que comprar uma mesinha básica e tem infinitas, mas infinitas possibilidades de desenho. Tanto de pincéis, ferramentas e até mesmo softwares. Mas qual deles é o melhor pra estudar? Quais os pontos positivos e negativos de cada um? E, por fim, por onde você realmente deve começar a estudar desenho? Bem, é isso que eu vou tentar responder hoje pra vocês. E a gente vai começar pelo queridinho da galera, o digital. Trago o livro dos recordes, vou bater o recorde mundial. Eu tenho estudado tanto no tradicional como no digital, e finalizado bastante desenhos nas duas. Mas uma coisa que eu vim percebendo, é que caso você venha a estudar uma referência, você consegue ver com mais clareza os seus erros no digital. Já que você pode colocar simplesmente a referência por cima do seu desenho, e comparar os erros que você cometeu ao copiar uma imagem, ou até mesmo um estudo. Tá, mas aí você esquece tudo isso e faz tracing, e dizer que foi você que fez aquele desenho. Mano, se tu faz isso, eu vou te matar, velho. E pra fazer isso daí no tradicional, você teria que tirar a foto do seu desenho, e colocar ela no PC lado a lado com sua referência, pra comparar as proporções. Ou até mesmo imprimir os desenhos como a galera do desenho realista. Ou até mesmo imprimir as suas referências pra poder descobrir os seus erros. Coisa que no tradicional, você teria que apagar e refazer tudo do zero. E se você finalizou com ananquim, ou com outra mídia que simplesmente não tem como apagar, Bem, você vai ter que fazer outro desenho. Mano, você tá gostando do vídeo? Então me ajuda aí, clicando na nova opção que o YouTube criou pra ajudar canais pequenos, o botão Hypar. Com ele, tu ajuda o vídeo e o canal a chegar a mais pessoas. Assim, você tá me apoiando e me ajudando a fazer vídeos com cada vez mais qualidade aqui no canal. Então clica aí, mano, me ajuda nessa. Outra coisa legal do digital é que você tem infinitas possibilidades de brushes, materiais e até mesmo programas de desenho sem pagar absolutamente nada. O próprio programa que você escolhe pra desenhar já vem com várias opções de brushes interessantes pra você fazer os seus desenhos. E caso você queira algum brush específico, você pode simplesmente baixar de algum site na internet. Ou até mesmo fazer do jeito que você quiser. Claro, também tem a opção de você comprar os brushes do artista que você gosta. Mas é só se você quiser algo bem específico. Eu mesmo até agora só uso um brush, que é nativo do próprio Clip Studio. Claro que quando eu quiser fazer acabamentos mais complexos, eu vou precisar de brushes diferentes. Mas no geral, os que vêm no programa já são muito bons. Tá, tá, mas com tanta qualidade, por que eu não deveria começar pelo digital, mano? Parece tão bom, tem tanta coisa boa que eu posso usar. Por que eu vou começar por um simples lápis e papel, mano? Calma, mano. O digital não tem só benefícios, não. Ele tem defeitos, sim. E de longe, o principal e maior problema do digital aqui é a dificuldade de você se acostumar com a mesa e com o software. Além de você se preocupar com o estudo de desenho, você vai sofrer muito pra fazer as linhas retas e curvas. Principalmente se você estiver desenhando em uma mesa sem display. Vai literalmente parecer que você é o tijolinho da Lanzolka, só que com Parkinson. Não é à toa que eu demorei três meses pra começar a me acostumar com a mesa e quase desisti e taquei tudo na parede pra virar um CLT, mano. É muito frustrante. Você tenta fazer uma simples linha reta e não consegue, velho. Coisa que no tradicional, você já tá tão acostumado a usar o lápis que fazer uma linha não vai ser um problema. Já quando eu comecei a mexer com o digital, a minha linha era muito ruim. Eu fazia muito pelinho pra conseguir esboçar. Podem ver meus desenhos da época, mano. São horríveis. E é justamente por essa dificuldade que eles tão assim. E o Pix? Nada ainda. Mas hoje eles tão bem melhores. E claro que vai dar pra melhorar mais ainda. É só continuar estudando. Outra coisa que vai acontecer, caso você não tome cuidado, é adquirir vícios nos desenhos. Como um Zoom infinito ou o CTRL Z. Não é à toa que eu fui desenhar no tradicional e tentei fazer CTRL Z no papel, mano. Eu não sou maluco, eu prometo. Eu não tenho nada contra o Zoom e o CTRL Z. Até porque são ferramentas que facilitam o processo do desenho. Mas elas podem te tornar dependente daqui. O bagulho é tipo crack. Até porque o Zoom interfere no seu entendimento e percepção do seu desenho como um todo. Ou seja, você pode acabar finalizando uma parte com o Zoom. E quando você dá Zoom Alt, percebe que tudo que você fez foi perder tempo finalizando algo que não vai usar. Porque não condiz nada com o desenho que você tava fazendo. Já o CTRL Z poupa muito tempo pra você apagar as linhas erradas. Principalmente se você desenha em uma mesa sem display. Pois você não consegue ser 100% preciso nas suas linhas. Quer dizer, nem mangakais tem 100% de precisão nisso. Eu acho. Não confirme, eu tô gravando isso aqui depois de tomar um litro de café. Na minha opinião, o único problema do CTRL Z seria você parar de pensar nas linhas que você está fazendo. E começar simplesmente a fazer. Isso será um problema caso você venha voltar a desenhar no papel algum dia. Pois ou você faz uma linha e apaga, ou você vai fazer um milhão de linhas até achar alguma satisfatória. E mano, isso vai deixar o seu desenho bem poluído. E isso é um problema que eu tenho. No tradicional, eu tenho um esboço bem poluído justamente por passar longos períodos sem desenhar no papel. E acabar me acostumando muito a usar o CTRL Z. Então cuidado. É uma ótima ferramenta, mas muito perigosa se você não souber usar. Outra coisa que você deve evitar usar é o estabilizador de traço. Desde que eu comecei no digital, eu sempre odiei usar estabilizador. Principalmente por ter um delay enorme na hora de fazer uma linha. E isso me incomodou demais, mano. Que me fez nunca querer usar isso. E na minha opinião, o maior problema do estabilizador é você terceirizar pro programa uma coisa que deveria ser sua tarefa. Afinal, você quem deveria melhorar a sua linha. E não o programa. E uma coisa que eu afirmo. Minha linha não é das melhores. E pode crer que se eu usasse o estabilizador, ela estaria bem melhor. Mas ela não seria realmente melhor. Pois o programa que estaria mascarando o meu problema. E isso vai ser um problema ainda maior se você for desenhar em outras mídias. Você vai acabar sofrendo bastante, pois você não vai ter estabilidade na mão. E fazer uma boa linha vai ser um pesadelo pra você. Então, mano, evita estabilizador. Pelo amor de Deus, não use isso. E esse aqui é o nosso desenho no digital. E aí, como é que será o resultado no tradicional? Será que vai mudar muita coisa? Bem, veremos. Independente se você vai estudar no digital ou no tradicional, vai ser necessário se dedicar. E às vezes o mais difícil é ter disciplina e manter a consistência na rotina de estudo. Então é nessas horas que tem um profissional te auxiliando. Faz total diferença pra que você não perca tempo e tenha uma evolução muito mais rápida. E é por isso que eu te apresento o curso de desenho profissional do Max Medina, a Escola Mundracum. Esse é um curso de desenho que vai desde assuntos básicos de desenho como percepção e tridimensionalidade, até temas mais complexos, como concept de cenários, figura humana e criação de personagens totalmente do zero. Tudo isso em aulas ao vivo todas as semanas, com três encontros extras toda semana, uma monitoria pra reforçar os assuntos da aula e tirar suas dúvidas, além de duas calls com o Max e o monitor pra conversar e desenhar juntos, dando uma motivação a mais na hora de você desenhar, pra você que se sente sozinho na hora de estudar. Além de feedbacks gravados dos seus estudos e desenhos todas as semanas durante 10 meses do ano. A turma começa em agosto e devido a esse suporte, as vagas são limitadas, pra que cada aluno tenha uma ótima experiência durante o curso. Então não perca essa oportunidade insana, mano, e dá um up nos seus desenhos. Ah, o tradicional, mano. Como não amar aquela sujeira que o grafite faz nas suas mãos depois de horas desenhando? O cheiro da sua mãe na cama, digo, nanquinha. A textura no papel e, enfim. Eu sou meio suspeito pra falar, até porque é bem mais divertido desenhar no tradicional do que no digital. Porque, apesar de você ter várias ferramentas e pincéis disponíveis pra fazer desenhos no digital, no fim, a sensação vai ser sempre a mesma. Arranhar a mesa com a caneta. Enquanto no papel, você vai sentir toda a textura do papel e a sensação de cada material que você usa no seu desenho. Desde grafite até nanquim ou aquarela. Tudo isso é bem vivo e divertido de usar. Você pode até demorar mais pra terminar os seus desenhos, mas eu te garanto, você vai se divertir tanto que nem vai ver o tempo passar. Só toma cuidado com sua postura, senão você vai virar uma letra do alfabeto, mano. E diferente do digital, você já tem mais familiaridade com papel e caneta. Porque você já escreve desde muito tempo e não vai enfrentar o problema de ter que se acostumar com o papel ou com a ferramenta. Afinal, você usa ela há um bom tempo. O máximo que vai acontecer é você ter que refinar um pouco mais a forma que você usa o lápis pra desenhar. Afinal, desenhar não é bem como escrever. Ou é, né? Se você escreve desenhando. No desenho, você usa bem mais o pulso e o braço do que os dedos em si. Mas com certeza isso vai ser bem mais fácil do que você ter que abrir o programa e se dar de cara com essa tela aqui e ficar tipo... Pois é, nesses momentos a gente prefere muito mais as limitações de papel. Pois com ela não quebramos a cabeça com tantas opções de fazer o desenho ou até mesmo mascarar o nosso Z. Pois não vai existir lasso tool, estabilizador, liquify ou até mesmo o ctrl Z. Você vai ter que fazer tudo sozinho, sem a ajuda de nada. Só você e Deus, mano. Se você errar, já era, mano. Então isso vai te ajudar a desenvolver mais a sua capacidade de pensar antes de pôr uma linha no papel. Pois você precisa ser bem mais preciso nas suas decisões. Mas é, mano. Esses são os benefícios. Mas nem tudo são flores. O papel também tem seus defeitos. E eu diria que o maior deles seria a barreira financeira. Eu já passei muito tempo copiando desenhos no papel. Igual um impressor me achando fodão. Mas nesse período que eu passei copiando, eu testei vários materiais e consegui vários resultados diferentes testando vários tipos de materiais de vários preços. Eu testei desde materiais baratos até mesmo materiais bem caros. E eu posso dizer pra vocês. Não é só luxo ter material caro. É bem mais divertido você usar um material caro até porque ele facilita bastante todo o processo de pintura, de desenho em si. Ter um bom lápis de cor, ter uma boa nanquinha ou até mesmo uma boa aquarela vai fazer bastante diferença. Tanto no resultado final do seu desenho como no seu processo de fazer. Eu mesmo me diverti muito mais fazendo desenhos com lápis muito caros. O problema é que eles são muito caros. Pra você ter ideia, tem lápis, mano, da Karandashi, por exemplo, que é um dos melhores lápis que eu já vi. Uma unidade do lápis chega a custar 50 reais, velho. É mais do que um quilo de carne, mano. Daí você escolhe. Se você quer um lápis ou quer comprar a comida de amanhã, mano. Outro problema seria as possibilidades de você viver com arte. Eu sei que dá, mas os seus lucros vão ser bem melhores do que no digital. Até porque você tem um gasto com materiais e com o envio de desenho. Coisa que no digital não existe. Você termina o desenho e manda pro cliente. Mas eu não vou falar muito sobre isso, até porque eu não manjo muito sobre vender desenho no tradicional. Então eu não tenho muita experiência pra comentar sobre o assunto. Mas e aí, qual seria a melhor opção pra você começar a estudar desenho, dadas as limitações de cada uma das opções que eu te dei? E cara, eu diria que depende. Se você tem a possibilidade de começar somente no tradicional, então comece por ele. Se você quer e tem condição de começar pelo digital, comece. Eu prefiro desenhar no tradicional, por alguns motivos. Tipo evitar o problema dos vícios, a ponto de dar Ctrl Z no tradicional. Olha como é que tá a mente do palhaço, mano. Fora você ter que se acostumar com o software primeiro, antes de começar a fazer algo interessante. Enquanto no papel, você consegue fazer desenhos ou cópias, se preocupando unicamente em entender como aprender a desenhar. Então, eu, particularmente, preferia começar pelo tradicional. Mas você pode começar por onde você quiser e poder. Afinal, cada um tem suas preferências. E no fim, querendo ou não, você vai acabar desenhando nos dois. Seja pra trabalhar ou pra testar alguma coisa que você queira. Então, se você tem a possibilidade, usa os dois. O importante é aprender a desenhar e se divertir no processo. E não se esquece de conferir o curso da Escola Mutracum. Lá você vai, com certeza, dar um up insano nos seus desenhos. O Max manja bastante do Dynamic Sketch. Técnica que eu tô devendo um vídeo sobre como estudar pra vocês. E lá, ele vai abordar isso de uma maneira bem mais aprofundada. Então, não se esquece de conferir. Até porque as vagas são limitadas e a turma já vai começar em agosto. Então, não perca tempo, mano. Ah, e eu quase esqueci. Tá aí o resultado dos dois desenhos. Dá like. Tá aí o resultado dos dois desenhos.